Partido Fraternho Município Manufari realiza a Conferência Municipal onde reestrutura a Comissão Política, Comissão de Jurisdição e Fiscalização no Representa Candidatura Membro do CCF onde prepara a competição e a eleição presidencial no Parlamentar. O Regimento não estabelece o município roto, cada dia em Lima sempre rala a reestrutura base onde prepara a eleição presidencial no Parlamentar também no município Sámea realiza a RICAS quinta conferência municipal e eleiza a Orgão Estrutura Municipal onde reestrutura a Comissão Política Municipal Membro da Comissão de Jurisdição e Fiscalização no Representa Candidatura Membro do Comitê Central Fraternho. Enquanto a quinta conferência, a secretária-geral Fraternho, em RICATRI, no discurso até tem, a conferência municipal realizou o município roto e a preparação da eleição interna liderança no Congresso Nacional. Além da reunião importante de Tewis tamo Partido Fraternho, lá os menandes e a baukau o BKK no Lauteng e a BSE menandes e a município Manufahes Sámea. A reunião importante de Tewis do Ito Voto e a Sámea. A reunião a Nessade lá oi de Timor-Lazzo Toma e a Têm-Lazzo 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 Toma vai a eleição interna da liderança e vai ao Congresso Nacional. Lá a Rúi que não conto e estou a Têm-Lazzo Toma e a Têm-Lazzo Toma e a Têm-Lazzo Toma e a pandemia Covid-19 e estamos mostrando crise política e a Têm-Lazzo é simb sekarang hoje a Minas Rúi K as o A C a a Têm-Lazzo As Flavio da Silva Ateteng, 5ª Conferência e o município Samene, a nesta Conferência da ULUF e a TINAN Rihunrua Ruanuluresen Ida, também o Partido Fratelinho, mais um compromisso no comitamento ou qual dia destino Partido Fratelinho, no colhemos destino RDTL. No colhemos destino Partido Unido e no colhemos destino RDTL. Eu espero que a camarada seja bem conhecida, e também o serviço de agro. Eu nunca mais manufagem antes, mas o nosso valor é o Salomão, e também o Salomão. E a nesta responsável é a zona Nené, a zona sul, a Naro Covalinho, a manufagem. Eu não fico desejado, mas o nosso valor é o sucesso no ano de 2022, e o nosso sucesso no ano de 2022. E a Biba Né, Coordenador Eleito Adriano Corte Real, agradece a confiança que o Partido Fratelinho oferece a Bania, e a confiança que o OAS foi a primeira vez, mas a confiança que o Partido Fratelinho, e o município Samene. Coordenador Eleito Nemos, encorajou a ser a Né Bela incluir a estrutura na fatura do Serviço Macas, e a Serviço Macas Rua, e o Partido Seja Soro, a nesta eleição presidencial na eleição parlamentar. O primeiro, o agradecimento da Corte Real, e a obrigação do Partido Fratelinho, e a confiança que o OAS foi a comprar, e a confiança que o OAS foi a render, e a confiança que o OAS foi a gerada. E a confiança que o OAS foi a fazer, e a confiança que o OAS foi a reunião de setembro, e a confiança que o OAS foi a coletivo, que o OAS foi a realização, O que é isso? Atento para a Câmara Arcida, Serviço de Tona Globo, que agora está em frente, está tudo. Nem uma canela, eleição presidencial ou eleição parlamentar de 2013. Entretanto, a estrutura na Bejeta de Confiança, Rússia Delegado, município do Salme, se lidera durante a Tiran Lima, a do Serviço Macaz, Rodifó, Vitória e Banfretilin, também Adriano Corte Real, na Fátima Eleito, Hanessan Coordenador, município do Salme, além da estrutura na Bejeta de Confiança, e a da Tiran Lima, a do Serviço Macaz, a lidera e o município do Salme. O de competir e eleição presidencial, em Rússia Rússia, Rússia Rússia, e eleição parlamentar em Rússia Rússia Rússia, Rússia Rússia, Tolo, enquanto total, o Congresso da Bejeta de Confiança, não participa, a mutua dos ruas e o município do Salme, Brasil Valor López, Rádio Televisão, Mo'Bearon.